Vamos tirar aqui os nossos negócios roxos O pessoal já tá pensando mal já, né? E tá com o negócio tudo roxo, né? É, ó, pijaminha roxa, ó Tamo junto, cambada, canal clandestino, tira no Lenóis aí mais uma vez Vamos acabar de Fechar aqui, ó Entra aí dentro Vamos começar a nossa maravilhosa noite Eu tiro os negócios da cama E ponho aqui pra cima, né? Porque Cadê? Botar a máquina de mijo de água pra mijar aí agora Tá vazando água pra todo quanto é canto Tem água? Tem, tem água dentro ainda Meio tempo vamos abrindo o boteco Cortina 1 tá aberta Isso daqui, isso daqui, isso daqui Joga tudo aqui pra trás aqui do banco Geralmente eu tiro a... Geralmente eu tiro a... Isso daqui eu vou precisar O lençol, os negócios de cima da cama Porque... Porque... Vou botar esse negócio aqui Porque ela vai vazar água Ó Ó o cheiro, sente o cheiro Rui de maraconda Porque a... Porque a... Eu tinha mandado de deixar aqui, né? Já coberto, os negócios tudo em cima aí E eu parei de deixar porque... É, tem que comprar outra máquina Porque esse aqui tá... Já era Borrachinha já foi pro saco Pingar na água Fazer o teste Ah, aí sim Desligar aqui o aquecedor Vamos só Pegar o trailer ali Eu vou fazer sem... O vídeo sem editar Eu já tiro a memória daqui da câmera Põe no computador ali E publico, né? Que aí eu ganho tempo Vamos ligar aí o nosso... Cabaré Negocinho aqui já quebrou Pra colocar... Onde colocar o celular pra gravar Chinesão é foda, né? Nota de documento, sei por favor Nota de documento, sei por favor Vou colocar tudo aqui Chuveiro, pra tomar banho Chuveirinho Opa Tem que chegar lá às nove da manhã Às oito, né? Isso começa às oito Então já... Tô meio que atrasado aqui já Vamos ligar aqui em cima Vamos ligar aqui atrás, ó Acho que já... Tá tudo ok A bota tá aqui Já controlei por fora já Que tá tudo ok também O trailer mais ou menos Ele tá aqui do lado aqui Tô na... Cidade de Bolonha, né? Não Bolonha na Itália Bolonha... Na França, aqui próximo de Calais Essa semana já fiz 3.485 quilos Quando eu saí do pátio tava... Tinha zerado Tá 3.485 Ó, farol Ó, farol Chega lá em sete horas, né? Sete horas e meia de viagem daqui até lá em Hull Pelo aerotúnel De novo Eu vi um malucão chegando com o caminhão aqui com aquelas barras de luz embaixo Tô bonito, né? Aqueles V8 aqui Que tem tipo uma... Uma ondulaçãozinha O cara vem no gás aí E rebentou a barra de luz todinha na frente Barra de luz e o... E o para-choque, né? Bateu na hora que ele desceu, o caminhão desceu, bateu na frente Ó essas B aí Ó, olha só Desralado lá, é tudo porta de estrela lá Temperatura 13 graus 12... 13 não, né? Tá em torno de uns 5 graus Tá ventando, o vento desceu pra cá agora, tá ventando aqui Geralmente a... Algumas das voltas aí a gente volta pelo navio, né? Hoje... Deu certo de voltar pelo tranque De olho aqui na... Quanto tempo tá gravando Primafrina escondida ali, ó Vamos ver se você acha a minha geladeira Vamos ver se você acha a minha geladeira Outro Primafrina ali Mais um Primafrina, um tudo em frigo Geralmente eles deixam ela aqui, ó Ela não tá aqui não Muito bem, olha que cara deixou esse trem agora Muito bem, olha que cara deixou esse trem agora No... Frigo... 6 Ela tá lá pra te trás lá então, né? Tinha desengatado ele aqui hoje de manhã Lantar esses caminhão aí Acho que aqui eu não saio aqui não Pra cá Perderam a minha geladeira? Perderam a minha geladeira? Dinheiro não é... O que dá dinheiro não é ter caminhão O que dá dinheiro é ter um lava-jato pra lavar caminhão Esse cara ganha um dinheirinho Só esse mês aqui a gente gastou aí uns 400... 400 euros com eles aí Lavando só a geladeira Só a geladeira Mandaram a faturazinha pra gente lá Cadê a pó da geladeira nossa? Cadê a pó da geladeira nossa? Vocês já atrás vim pegar ela aqui atrás aqui ó... E tava cheio de cara em volta lá, né? E a gente discrimina, né? A gente é meio discriminador, né? O ser humano discrimina à toa, né? Aí eu fiquei olhando pra eles ali Eles em volta do trailer, né? Eu falei... Ó, vou fechar a porta aí, hein? Não tem ninguém dentro não, né? O cara olhou pra mim, né? Falou em francês lá Não sei o que eu tinha falado E eu falei de novo Falei assim, ó, vou fechar a porta, hein, carai Tava carregado com... Com caixa de... De... Aí você coloca colado um na outra Acho que vai tá aqui dentro aqui, ó Só pode A certeza vai tá aqui, quer ver? Ali ela ali O cara falou que o papel... As notas tava aqui na... Na... Na frente Eu tô vendo que não tá, ó Ou vai ser aquilo ali no chão, quer ver? Quer ver os documentos meus ali no chão ali, ó? Olha só a sorte que esses caras têm, ó Quer ver o que é isso aqui, ó? E aí Queria ter colocado aqui carro no chão, ó E olha a ventania que tá, e o documento não voou, né? Diz que era pra ter parado lá na... francesada do caceta já falei pra eles um monte de vezes quando for colocar os documentos coloca ali na perto das patas do trailer tem tipo uma caixinha, põe lá dentro não, eles colocam aqui só põe ali na frente não põe aqui não ou as vezes ele coloca dentro da impressorazinha ali da geladeira não, o cara só apoiou ali e foi pro chão CMR tem tá aqui ó documento de taxa tá aqui também bora os caras fazem esse trabalho eu falava pra vocês das primeiras vezes que eu a gente tinha começado a vir fazer aqui eu parei o caminhão aqui a primeira vez que eu parei lá perto lá da onde tava com esse caminhão fileirado lá lá tava um barulho do caramba aí foi assim eu vou pro outro canto pra dormir aí eu vim aqui só que aqui tava sequinho aí eu parei o caminhão bem lindo tá aquela lagoa ali tava seco não tinha nada e deu uma chuvinha quando eu acordei não dava pra descer do caminhão a água tava tinha alagado tudo isso aqui virou um lago ia descer pra dar aquela mijada básica mas que eu molhei os pés bora a água Tudo bom, Tom? Vou puxar pra trás... Ai, que frio, vai! Tá tudo beleza... Vamos lá colocar o cadeado... Vamos lá... 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 Subir a placa, vambora... Subir as patas, não a placa... Tem selo nem nada Se tiver gente nem vai morrer Se tiver dentro dessa agora Que é a última chance Parabéns sujei a mão Parabéns sujeitos Seu prato bonitinho Soltei o freio Soltei Soltei o freio Soltei o freio É isso ai Vamos sair isso aqui Por aqui Se não fica comprido demais Curtiu já sabe Like para fortalecer a amizade Que eu não vou editar nem nada Se não ele corta Tá tudo bom Preencher os papéis Já engatamos tudo Tá tudo prontinho Vamos lá Já já a gente faz mais um Fuga Uuuuuh